O Elédio não faz ideia disso, né? De que a irmã dele é assim, envolvida com feitiçaria. Luta contra isso, né? E aí, o que será que vai acontecer depois? O que será, né, menina? Eu tô muito curiosa, gente. A galera que tá aqui com a gente com certeza tá também, porque... O que vai acontecer com esse casal, né? Enfim... Por quanto tempo se esconde alguma coisa assim, né? Exatamente. Exatamente. Porque quem... O spoiler tá na Bíblia, porque quem conhece a história de Saúl sabe que em algum momento lá na frente vai ter um envolvimento ali com feitiçaria, né? Então a gente já tá vendo algumas coisas agora e a gente já começa a imaginar várias coisas, né? E o Elédio continua no Exército. Elédio continua. Pensando Laísa. O feitiço é dos bons. O feitiço dura. Porque ela sobe e ele continua... Sem entender que relação... O que é isso que tá acontecendo? O que é isso que tá acontecendo?